Ela é considerada a prova mais longa, difícil e desgastante do atletismo. São mais de 42 quilômetros de percurso que exigem técnica e principalmente resistência. A maratona é o último evento dos Jogos Olímpicos, encerrando as competições. Neniblogs de hoje, um bate-papo sobre essa modalidade, já aquecendo os motores para os Jogos Olímpicos de Londres com transmissão exclusiva da Rede Record. Olá, muito boa tarde a você que acompanha. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil. E um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. Tecnologia a serviço do esporte, um moderno centro de pesquisas inaugurado aqui em São Paulo, tem ajudado atletas brasileiros a ficar mais perto das medalhas em Londres. A Adriana Aparecida da Silva é campeã pan-americana. Já conseguiu o índice para Londres e tem o recorde sul-americano na maratona. Mesmo assim, quer dar um salto no rendimento. E para isso, a Adriana recorreu à tecnologia. Ela é uma das atletas analisadas por um moderno centro de estudos do esporte, inaugurado há menos de cinco meses em São Paulo. Depois de uma série de testes, ela vai receber uma nova planilha de treinos, mais adequada às condições físicas da maratonista. Os dados são analisados por um sistema de computador exclusivo do centro paulistano. O mesmo procedimento já foi aplicado à campeã mundial Fabiana Mürer. Nós somos um centro identificado pelo treinamento da potência muscular. E, obviamente, quando você melhora a potência, você melhora a velocidade, melhora a capacidade de salto. E o que a gente tem notado é que os atletas vêm apresentando respostas bem positivas a essas capacidades num curto espaço de tempo. A Adriana tem como melhor tempo da carreira as duas horas, 29 minutos e 17 centésimos conquistados na Maratona de Tóquio no mês passado. O relatório dos especialistas vai direcionar os treinamentos da atleta para os Jogos Olímpicos. Eu vou conversar agora com a maratonista brasileira Adriana Aparecida da Silva, que ganhou ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, e também com o técnico dela, que é o Cláudio Castilho. Também está com a gente o editor de esporte do Portal R7, Denis Freire de Almeida. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. A gente já está aquecendo para as Olimpíadas, a Record, que é a transmissora oficial dos Jogos. E é muito emocionante receber você hoje aqui, porque eu, como jornalista que cobriu os Jogos de Guadalajara e o Denis também lá no Portal R7, Sim, te vibrou muito. Você ultrapassou uma torcida, uma coisa, eu estava em casa e a turma aqui na redação, e você ultrapassou a Mexicana nos últimos quilômetros. Foi muito emocionante, assim, é muito vibrante. Tem as imagens aí no telão da prova. Como é para você? Você sente essa vibração de torcida? No momento da prova, eu fico muito concentrada no que eu tenho que fazer dentro da prova, né? Eu sinto, sim, a vibração do público e da torcida, mas o tempo todo eu tenho que estar concentrada dentro do que eu estou fazendo, e sem contar as dores que já estão vindo ali, né? A dor da competição mesmo, o calor que nos Jogos Panamericanos estava. Mas, assim, quando eu cheguei e eu vi o resultado, demorou para cair a ficha. Você sabia que ultrapassar a Mexicana, você tinha isso, você estava com uma meta, com uma técnica, ou de repente você sentiu que dava? Ou você sabia lá atrás que você ia conseguir chegar nela? É, na verdade eu fiz uma prova mais, assim, com bastante cautela, devido ao calor que estava fazendo lá e também lá em altitude. Mas eu tive uma noção, assim, de que eu poderia estar ultrapassando ela no momento do quilômetro 35, que eu vi que eu já estava aproximando, eu já estava bem próximo dela, assim, e já estava no final de prova, eu também já estava desgastada, então eu sabia que aos poucos eu teria que ir buscando ela. Eu sabia, assim, eu via que a minha medalha de ouro estava na minha frente, mas que eu tinha que ir aos poucos buscando ela. Olha lá, enquanto a Adriana vai falando, dá para acompanhar um trechinho da prova em que ela já avista a Mexicana por volta do quilômetro 35 e acelera um pouquinho para ir encostando na dona lá da casa, né? Muito mais emocionante, né? Olha lá, ela vai conseguindo ultrapassar, vamos ouvir. Passa de passagem, é a líder da Maratona do Pan, Adriana da Silva do Brasil. E assistir isso já arrepia agora na reprise, imagina lá na hora, né? Já arrepia também. São 42 quilômetros, dá para ver na sua expressão o quanto você está concentrada, mas também cansada, porque ainda tem 7 quilômetros desse ponto até o final, são cerca de 42 quilômetros de maratona. Nesse momento já é o final da prova, né? Já está acabando. Mas desde o 35 até agora o final da prova, é o tempo todo já concentrada na Mexicana e tentando buscar ela. E não deixar ela passar você, né, depois disso. E depois. Agora, Cláudio, como que é preparar um atleta para uma maratona? Você tem, olha para um atleta que corre às vezes 100 metros, 200 metros e vai encontrando um potencial. Como que funciona isso? É um pouco complexo, né? A maratona é a prova mais tradicional dos Jogos Olímpicos, é uma prova, fisiologicamente falando, né? Quando a gente parte para a ciência, é uma prova difícil de ser trabalhada em vários aspectos. Identificar o maratonista não é uma tarefa tão simples, né? Sim. Os corredores de longa distância têm quase que por um caminho natural, um dia fazer uma maratona na vida. Então, nós temos aqui no Brasil N atletas, excelentes corredores de 10 mil metros, até de meias maratonas, que não tiveram sucesso na maratona. Alguns até muito rápidos, meninas mais rápidas do que a própria Adriana, quando chegam na maratona, têm dificuldade de se adaptar à distância, ao treinamento e tudo mais. Porque não é só rápido, você tem que manter uma constância, não tem? Na velocidade? É, o maratonista, ele tem algumas particularidades, né? Talvez a mais importante delas é assim, naquele momento em que os atletas normais de fundo estariam quase que jogando a toalha, o maratonista, ele está se sentindo confortável. Então, ele suporta a carga de treinamento, ele tem uma capacidade de se recuperar muito rápido de uma sessão para outra e ele tem paciência, ele aprende a construir a prova dele dia a dia, treino a treino, ano após ano. Então... A estratégia, vocês fazem divisão por 10 quilômetros, por exemplo? Nos primeiros 10 quilômetros, a gente vai forçar mais? Existe um limite de tempo, de percurso que vocês fazem uma estratégia avaliando as condições do dia, né? Como calor, vamos adotar a estratégia 2, vamos adotar a estratégia 3, é assim que funciona? É, existe. O dia a dia do treinamento, os próprios testes bioquímicos que a gente faz o tempo inteiro, os controles de treinamento, todos esses testes nos dão os subsídios necessários para eu poder montar o plano A, B, C, D, enfim. Isso vai depender da prova, vai depender das condições do clima, vai depender do objetivo que nós temos para aquele evento especificamente. Do percurso, se tem subida ou descida, né? Então, tem uma certa fase do treinamento, que o treinador, ele tem que se concentrar, e esse é um trabalho específico do treinador, que a gente senta, calcula, faz tudo que a gente pode, e depois eu chamo o atleta e converso, e falo, olha, vamos para esse caminho, se acontecer isso, a gente vai nesse outro caminho, se acontecer... Para o seu estilo, para esse caminho, para aquele clima, a gente vai fazer essa estratégia. É, porque isso faz parte do aprendizado do atleta, das capacidades que ele tem, e que ele pode, na prova, como a Adriana falou, no 35, no PAN, ela sabia que ela podia chegar na Madai. Eu tinha certeza que ela podia chegar na Madai. Sim. E eu já tinha falado isso para ela antes. Sim. Eu fiquei, nas duas últimas semanas, antes da prova propriamente dita, usando exatamente desses planejamentos, dos resultados, todos que eu tinha de testes dela, dizendo que ela podia. Que a medalha não era um sonho distante, não. Agora, ela já está classificada também para Londres, porque foi a maratona de Tóquio que classificou. Ficou em nono lugar, foi isso? Isso. Como que está o treinamento hoje? Você está treinando todos os dias da semana? Quantos quilômetros você corre por dia? Como que é o seu dia a dia para se preparar para Londres? Hoje, no momento, está tendo umas semanas mais tranquilas, com treinamentos mais curtos, mas não pensando ainda na maratona, porque a maratona está um pouco longe ainda para começar a treinar. E o treino de maratona é um treino bem desgastante, né? Então, a preparação para a maratona mesmo vai começar mais para o meio de maio, maio, junho, até chegar à maratona. São só 30 quilômetros por dia, né? Mais ou menos, porque para efeito de planejamento, esse é um momento fundamental. Nós vimos imagens dos testes que a gente tem feito no Centro de Alto Rendimento Pão de Açúcar, com o professor Irineu, e é um momento em que eu preciso coletar informações, informações específicas de quais parâmetros eu posso melhorar na Adriana nesse meio tempo. Claro. E que não são tão específicos diretamente para a maratona, para um maratonista. Mas agora, por exemplo, eu tenho que desenvolver a máxima capacidade de velocidade da Adriana. Essa é a nossa meta. É o que vocês estão fazendo agora. Exatamente. Então, são treinos muito diferentes do que ela vai executar, provavelmente, nas últimas 12 semanas de preparação. E é uma velocidade constante ou é para aquela do sprint final? É para tudo. Quando a gente fala de capacidade de velocidade, o que eu tento fazer com a Adriana e com qualquer maratonista que hoje eu oriento, é aumentar a reserva de velocidade, para que durante uma prova como essa, ele não seja surpreendido com mudanças de ritmo. Se a prova começa mais rápida, ele tem capacidade de começar mais rápido. Ele gerencia as várias situações que se apresentam dentro da prova de uma maneira muito mais eficiente. Agora sim, é claro que é um trabalho, né? É o seu trabalho. Mas você sente prazer em treinar, em correr os 30 e poucos quilômetros por dia? Ou quando você chega nas últimas semanas da maratona, intensificar? Te dá prazer? Você sempre gostou de correr? Sempre gostei. Eu comecei com 12 anos de idade. E de lá para cá, eu nunca parei de correr. A minha vida, eu digo que eu respiro atletismo. E eu me encontrei na maratona. É a prova que eu gosto, é uma prova duríssima e os treinos são muito pesados, mas eu adoro isso. Eu costumo dizer que a dor da maratona é um tipo de dor que eu gosto de sentir. Sim. Porque é uma dor que... O que que dói quando você tá na maratona? Parece que é tudo, né? Até o cabelo dói. Acontece de tudo. Tem dores musculares, às vezes, muitas vezes, da câimbra. Depois dos 30 quilômetros, você já começa a sentir a falta de energia mesmo. Você começa a sentir ânsia de vômito, o próprio cansaço mesmo da... Uma pressão, talvez. É da... O próprio cansaço da maratona, né? Às vezes, em determinadas provas, assim, eu sinto um pouco de tontura. Então... E a maratona acontece muito isso, né? Na hora que você já não tem mais perna, já começa a sentir também outras coisas que é essa ânsia de vômito, às vezes, dá uma tontura. Agora sim, com tudo isso, o que que te motiva a continuar na prova? É o objetivo final. Eu entrei na maratona, o Claudio falou que, pra mim, uns treinos que eu fiz na Colômbia, que é um lugar bem alto e bem difícil de treinar, e quando eu terminei um treino muito duro lá em cima, ele falou, olha, você não tem... Você tem, além de condições de ganhar uma medalha, você tem condições de bater o recorde. Então, o tempo todo, você fica pensando na maratona. Quando vem as dores, você só pensa no que você quer. Sim. Eu quero a medalha, então eu estou disposto a suportar todas essas dores para alcançar a medalha. E o que aconteceu? Veio a medalha, veio o recorde. É o que a gente costuma falar, plano A, plano B. Sim. O plano A era a medalha e o recorde. Se não desse o recorde, o plano B seria a medalha. Então, sempre tem vários planos, várias... E deu certo, né? Porque foi o ouro e o recorde que você bateu nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Isso. Muito bacana. Foi o ouro e o recorde. Olha, gente, a segurança é um dos pontos mais importantes para os ingleses na hora de sediar uma Olimpíada. Câmeras, revistas minuciosas, atiradores de elite e até porta-aviões. Um grande esquema foi preparado para as Olimpíadas de Londres. Os organizadores garantem que atletas e o público vão estar protegidos de possíveis ataques terroristas. Ainda é só um evento teste para as Olimpíadas. Mas dá uma olhada no aparato de segurança. Ninguém entra no Parque Olímpico sem passar pelo raio-x. Jornalistas, atletas, trabalhadores. Uma revista detalhada que lembra o esquema dos aeroportos. Nos muros, cercas de todos os tipos. Dentro do parque, escolta de policiais, viaturas e também seguranças privados. De olho em tudo, a todo momento. Centenas de câmeras cobrem cada ângulo do Parque Olímpico. Para blindar os jogos de qualquer ameaça, o comitê organizador promete uma operação de guerra em Londres. O maior porta-helicópteros do país vai ficar atracado aqui no rio Tamiza. A cidade será vigiada por 23.700 homens. Mais que o dobro de soldados britânicos enviados ao Afeganistão. Números que devem fazer de Londres 2012 a Olimpíada mais protegida de toda a história. Caças da Força Aérea Britânica também estarão a postos em bases próximas a Londres. Atiradores de elite vão ficar posicionados 24 horas no ar e também no rio. Os gastos públicos com a segurança olímpica vão chegar ao equivalente a R$ 1,5 bilhão, quase o dobro do previsto. Para este especialista em terrorismo, a operação é necessária, já que o país é um dos principais alvos de atentados. Andrew Silk, que fez parte da equipe de consultores para a segurança das Olimpíadas, assegura que os locais das provas estarão a salvo de ataques. Tudo pronto para começar as Olimpíadas logo no mês de julho. Vamos agora conversar com o nosso editor de esporte do portal R7, que é o Denis Freire de Almeida, do r7.com.br e esportes. O que a gente tem por lá? Além de todas as notícias de futebol, as olímpicas, hoje tem uma curiosidade que um jogador lituano bateu o recorde do Oscar Monsanta de pontos numa partida de basquete. Ele fez nada menos que 113 pontos. Numa partida? Em um jogo só. Muito legal. Esses e outros destaques esportivos você encontra lá na editoria de esportes do R7. Acessa lá, gente, r7.com.br e esportes. Confira todos os jogos de futebol principalmente, todas as outras modalidades e também as questões olímpicas, que já está aquecendo lá no portal R7, assim como aqui no NBlogs. Sim, temos um hot site só de Londres. Muito legal. E a gente estava comentando agora, na hora que estava rodando esse VT, sobre o teto, o limite de idade para participar, não é, Denis? É, o ápice, geralmente, dos atletas fundistas, o Claudio pode dizer melhor do que eu, lógico, por volta dos 30 anos, que é a idade onde o atleta consegue mesclar a resistência com a velocidade. Se bem que vieram os africanos aí para baixar um pouco essa média, mas ainda continua assim, Claudio? É, historicamente, sim. Nós temos um caso bem interessante. A última campeã olímpica, a Benedita Tomesco Dita, ela ganhou o ouro em Pequim aos 37 anos, né? Então, mostra que a maratona ainda é uma prova para atletas maduros. O fenômeno que tem acontecido e que tem mudado um pouco esse panorama, como você mesmo disse, é a concepção dos atletas africanos dentro das provas. Cada vez mais cedo, nós temos atletas africanos fazendo marcas muito fortes, muito expressivas. A questão que fica é a durabilidade desses atletas, né? Os principais nomes, como o etíope o Haile Grebe Selassie, que é o atual campeão mundial, né? O ex-recordista mundial da maratona, ele bateu o recorde aos 36 anos de idade. Poltergar, um outro fenômeno do fundo, também se manteve ativo até quase os seus 37 anos. É o rei da São Silvestre. Exato, foi campeão cinco vezes a São Silvestre, foi também pentacampeão mundial de cross-country, foi recordista em muitas distâncias, inclusive recordista mundial da maratona em Berlim. O que acontece é a durabilidade, então, desses atletas. Nós tivemos agora, no último final de semana, um atleta queniano, correndo uma prova de fundo nos Estados Unidos. Um garoto de 17 anos, correu uma marca sensacional, 12,55 nos 5 mil de pista, que é quase o recorde do mundo, aos 17 anos. Um atleta que, para a gente, é considerado um atleta juvenil ainda. Então, no Brasil, como nós não temos tanto material humano assim, até na Europa acontece a mesma coisa, a gente tem que cuidar um pouco melhor dos nossos atletas. A gente tem que fazer uma preparação mais a longo prazo, tomar muito cuidado com essa questão da evolução das marcas e a durabilidade do nosso atleta. A Adriana, eu conheci a Adriana em 2004, quando ela foi terceira na São Silvestre, já era um atleta de resultado. De fôlego. E de fôlego, né? E nunca tinha participado, exatamente, nunca tinha participado ainda de uma maratona. Logo em seguida, ano de 2005, ela teve uma lesão séria, ela ainda não treinava comigo. Quando, em 2006, eu conheci o caso dela, me interei, e a convidei, mesmo machucada, para vir para o Pinheiros. E no Pinheiros, a diretoria prestou todo o apoio que a gente precisava e ela fez todo o tratamento dela. Foram um ano e dois meses sem competir, onde fez uma cirurgia, fez todo o trabalho de fisioterapia, cuidando sempre, para que em 2009, 2007, ela voltou a treinar, voltou a competir, e em 2009, ela estreou na maratona. E logo na estreia dela, ela já foi campeã da maratona de Florianópolis e já fez o índice para o Campeonato Mundial de Berlim daquele mesmo ano. Quer dizer, mesmo com uma lesão séria, e imagino que com mais de um ano de tratamento intensivo, você conseguiu superar o seu próprio limite físico, né? Como você se sentiu quando você se machucou e você tem alguma preocupação quanto a lesões, por conta dessas provas tão longas e desgastantes? Eu tenho até, eu agradeço muito ao Pinheiros, porque nessa fase que eu passei com a cirurgia e recuperação, eu fiquei quase dois anos, né? Mais de um ano sem poder treinar e sem poder competir. E o Pinheiros e o Cláudio acreditou no meu talento e acreditou na minha recuperação, que eu poderia voltar a correr. E não só voltar a correr, mas voltar a traçar novos objetivos, como um Jogo Hispano-Americano, uma Olimpíadas. E chegou um momento que eu achei que eu não voltasse mais a correr. Você achou? Porque eu sentia muitas dores e era mais de um ano já tratando. E mesmo assim, eles acreditaram que eu pudesse, na minha volta, e foi um período muito difícil para mim, mas que eu consegui superar com todo o apoio que eles me deram. Hoje, o Cláudio já me conheceu desde 2006, já lesionada, e sabia de todas as dificuldades que eu tenho por causa das lesões, e teve que melhorar muito o meu lado de técnica e tomar cuidado com as minhas preparações. Então, assim, hoje eu sinto mais seguro para tudo, para treinar e competir, porque ele faz uma preparação bem cautelosa, e junto com a equipe do Pinheiros, que tem fisioterapeutas e médicos sempre nos assessorando. Isso é muito importante para o atleta brasileiro. Tudo atleta, imagina, ainda mais para o atleta brasileiro, como você falou, que não tem uma gama muito grande de atletas brasileiros, como talvez os africanos ou outros países que têm mais tradição, chineses e tudo mais. Mas isso é muito importante, esse apoio, para que a gente consiga formar bons atletas, com nível mundial de competição. E até recuperar e redescobrir, né? Claro, recuperar e dar esperança dessa pessoa voltar a trabalhar. Para você ter uma ideia de um comparativo de material humano, que a gente lida com material humano. Então, se você pegar o ranking do ano passado, 2011, dos 100 primeiros corredores de maratona, no masculino, os primeiros 25 são quenianos, não são africanos. Não está dividido no continente africano, são quenianos. Eles são fantásticos. O primeiro não queniano é o Marilson. Levando em consideração que, para uma edição de Jogos Olímpicos, cada país só pode levar três atletas, eles estão dispensando 22 atletas, que são líderes do ranking mundial. São atletas sub-2,6, 2,5, graças a Deus. Só pode três, né? Deixa que eles dispensem os deles, né? Então, nós não temos como fazer isso. Não dá para fazer isso. Talvez, se o Brasil conseguir mudar esse panorama, virar realmente uma potência olímpica, a gente tenha um pouco mais de material humano para fazer. Então, quando a gente consegue identificar um atleta com as características que a Adriana tem, e outros atletas brasileiros também demonstram, a gente tem que zelar por isso, tem que ter cuidado. E você não consegue fazer isso se você não tiver uma equipe multidisciplinar, muito bem estruturada, te assessorando. Não dá para fazer isso. Para esculpir esse atleta. Agora, e Londres? Você já está lá, já é uma vitória, já está representando o nosso país, né? Você acha que vai dar para pegar uma medalha? É, a maratona, a feminina principalmente, nos últimos anos tem melhorado muito, né? Tem atletas correndo abaixo de 2 horas e 20, tem um grupo grande correndo 2 horas e 23, 2 horas e 24. Então, assim, é bem difícil conseguir uma medalha, né? É outro nível, diferente do pano. É, é um outro nível, mas é uma oportunidade, é uma grande oportunidade para que eu possa aproveitar esse nível forte da prova, abaixar a minha marca. O meu objetivo é correr 2 horas e 27. E, claro, se aparecer a oportunidade de medalha, eu vou abraçar essa oportunidade. Isso não descarto dos meus planos. Mas eu sei, eu sei que o nível é bastante forte, eu vou aproveitar isso para fazer o melhor de mim lá dentro. Com certeza. E falando de Rio, 2016, talvez seja o principal objetivo da preparação, né? Como é que está o investimento do esporte, pensando na Olimpíada que vai ser aqui no Brasil e como estará, se tudo correr conforme o previsto, a Adriana para a Olimpíada aqui no Brasil? Nós tivemos essa conversa, por incrível que pareça, essa semana ainda, né? Londres está batendo a porta, a gente sabe o que a gente pode esperar de Londres. Como a Adriana disse, a medalha realmente é muito difícil. Mas a questão de dois anos atrás, nós começamos a parte do planejamento, que é levar a Adriana para experiências internacionais, para ela começar a competir com as melhores do mundo, para ela ver que as mulheres são mulheres de carne e osso, e que ela tem que acreditar que é possível melhorar e chegar nela e sim. Eu creio que para o Rio 2016, a Adriana vai estar no ápice da forma, da idade, da maturidade, da técnica. Mais confiante ainda. Muito mais confiante. Isso é um trabalho muito árduo, mas que ela vem respondendo muito bem. A questão de duas semanas atrás, nós estávamos em Portugal, ela disputou a meia maratona de Lisboa, e ali só tinha um objetivo, era estar junto com as melhores do mundo. Portugal hoje, apesar de ser um país com irmão, tem excelentes corredores de fundo. Eles estão talvez na melhor fase de todos os tempos. A Rosa Mota talvez tenha sido... Ela foi a que começou tudo aquilo, mas teve Carla Sacramento, teve Fernanda Ribeiro, que foi campeã olímpica e recordista mundial, mas hoje eles têm três corredores de excelente nível, que foram agora, uma foi quarta na maratona de Nova Iorque no passado, Dulce Félix, a outra campeã europeia, a Jéssica Augusto, enfim. Tem um número muito grande de atletas. Então, a Adriana precisa entrar nesse mundo. Ela precisa entender... Ela já começou a entrar. Já entrou, né? Aliás, dependendo da torcida, de 190 milhões de brasileiros, ela já vai estar lá e vai estar no pódio, com certeza, com uma medalha na mão. A gente torce muito por você. É um prazer ter conhecido você e conversado com você. E eu faço a voz de todo mundo que está assistindo a gente aqui. Boa sorte, treine muito. Com certeza, você vai chegar lá. Obrigada por ter vindo ao NBlogs. Obrigada. E aproveitando, falando em torcida, e depois do PAN, eu tive a noção, assim, pelo Facebook, por tudo que eu vi depois da maratona do PAN, é o tanto de pessoas que estavam torcendo e acompanhando a minha prova. Agradeço muito a torcida. Com certeza, isso ajuda muito. E isso, com certeza, vai te levar até lá. Com certeza. Eu agradeço muito a sua participação e também do Claudio. Obrigada por ter vindo conversado com a gente aqui nesse esquenta para as Olimpíadas de Londres. Denis, mais uma vez com a gente, muito obrigada. E quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7, r7.com.br Obrigada por acompanhar o NBlogs e a gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho